Cerca de 70% dos indivíduos com dor crônica são do sexo feminino. Revela um levantamento feito pela Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. Lara Linhares, da reportagem, depois do conversão ao vivo aqui no estúdio, com a doutora Neide Scaldaferri sobre como evitar e tratar dores crônicas. Reportagem no ar, depois da entrevista. Segundo especialistas, 70% dos indivíduos que sofrem com dor crônica são do sexo feminino. Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira para Estudo da Dor mostrou que é comum as mulheres sentirem dores no pescoço, ombros, abdômen, dores de cabeça e nas articulações. Uma dessas mulheres é Vilma, está aqui do meu lado, sofre com fibromialgia há mais de 20 anos. Vilma, você me contou que antes disso você trabalhava como digitadora e por causa das dores você foi obrigada a se afastar do seu trabalho? Foi. Não tinha conexão nenhuma, porque as dores são muito intensas. Você fica totalmente debilitada. E há uma cobrança muito grande, porque você não rende mais o trabalho, você fica chateada, você termina sendo uma pessoa insuportável, porque a dor é insuportável. Então você tem que fazer o máximo, dar o máximo de si. E chega uma hora que você não suporta. E quando eu fui diagnosticada, eu já estava com 18 pontos. Porque são vários pontos, né? 18 pontos de dor pelo corpo. Pelo corpo. Várias dores. Eu fui pegando, a América foi pegando e foi vendo. Você tem um ponto aqui, você tem um ponto aqui. E você sente que é uma pessoa inútil. Porque você não consegue nem lavar um prato. Aí as pessoas dizem, mas não é possível. Sente pra tu ver o que é isso, que dor é essa. Além do acolhimento, você disse que a acupuntura te ajudou muito. E a hidroginástica, né? Hidroginástica. A hidroginástica ajuda muito. Nos primeiros dias, minha filha, você fica acabada, né? Mas aí você vai começando a administrar. Porque você tem que aprender a administrar as dores. Porque você não fica sem dor nunca. Você tem que administrar as dores. O que você diria hoje pra uma pessoa que foi diagnosticada com fibromialgia e tá sofrendo? Persevere, se ame, se cuide e faça o possível pra procurar uma ajuda. Porque uma ajuda é tudo. A ajuda de um especialista. É tudo. É tudo. Você não pode ficar sozinha nessa. Você tem que realmente procurar alguém pra te ajudar. Olha aí, pois é. Pra falar sobre o assunto, a gente conversa agora aqui no estúdio com a ginecologista, a doutora Neide Scaldaferri. Ela faz parte do projeto Aliança Feminina da Dor. Vem pra cá, doutora Neide, conversar comigo. Tudo bom? Como é que vai? Olá, tudo bom? Tudo bom, querido? Prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Nada. Eu falo sempre, a consulta aqui é de graça. A primeira pergunta básica, porque eu tô falando o tempo todo, que 70% das pessoas que têm dores crônicas são mulheres. Como é que a senhora explica isso? Tem explicação? Olha, é exatamente para buscar essa explicação que você está me perguntando e trazer um novo entendimento pra dor, é que nós formamos a Aliança Feminina de Dor, que é um grupo de mulheres de diversas áreas da medicina que lidam com pacientes com dores crônicas. Então, a proposta é falar sobre dor crônica, é acolher os pacientes, é informar a população e agregar valores das diversas áreas médicas e não médicas no sentido de apoiar esses pacientes. Como nós vimos na reportagem aí com a dona Vilma, né? A dona Vilma faz tratamento pra dor crônica e é isso mesmo que a gente quer trazer. Essa proposta é de fomentar na mídia, no meio social, para esclarecer os médicos, as pessoas em geral, a buscarem ajuda, a buscarem esclarecimento pra sua dor e uma forma de enfrentar a sua dor. Quais são as principais dores crônicas que a gente tem? Todo mundo tem uma dor crônica, é isso? A maioria das pessoas. A dor é um mecanismo de defesa do corpo da gente. A dor é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável. Ela é um sinal de alerta, ela diz pra nós, tem alguma coisa errada comigo, procure ajuda. Então, a dor é factiva, é do ser humano e tem diversas causas. Quando ela se cronifica, ela já se torna um próprio problema, porque ela cria um mecanismo de sensibilização do sistema nervoso central que faz com aquele sinal doloroso se perpetui. Ou seja, o cérebro vai mandando informações constantes daquele sofrimento, daquela dor. Então, o nosso trabalho é exatamente ajudar esses pacientes a enfrentarem melhor as suas dores. Bora lá, a consulta é de graça aqui. E, olha, daqui a pouco a gente vai... A Olivia tá aqui, nossa colega de trabalho, porque daqui a pouco a doutora Neide vai fazer uma acupuntura nela, né? Isso. E por enquanto ela está sendo massageada. Essa massagem é pra quê, doutora Olivia? Quem tá ali com a senhora? É Vitória, que é a nossa assistente. Vitória é a técnica de enfermagem, trabalha com a gente e faz esse atendimento. O paciente, quando chega na clínica de dor, ele precisa ser acolhido, porque ele está em estado de sofrimento. Aí é ventosa, né? Então, às vezes ele não é compreendido pelo seu familiar, ele não é compreendido até pelo médico que o assiste. Porque muitas vezes essas dores, elas não são detectadas, como a dona Vilma falou, da fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome clínica caracterizada por múltiplos pontos dolorosos. E muitas vezes... Bora pra cá, vem cá. Muitas vezes essa dor, a gente não encontra uma correspondência em algum exame complementar. Porque é muito fácil, a pessoa tem uma hérnia discal extrusa, faz uma ressonância magnética e tá lá em imagem. E a ventosa serve pra quê? Certo. A ventosa é bastante a pele. A ventosa é uma técnica, né? Uma técnica da medicina chinesa que consiste na inserção de copos, esses copos aqui, ó. E é pra relaxar? Fazem a pressão, exatamente. Eles fazem uma sucção e aumenta a vascularização local. A Olivia tá toda largada, tá dormindo já, não, né? E é muito bom pra dor miofacial, né? É muito bom pra dor miofacial e dores de uma forma geral. Tá achando o quê aí? Já tô relaxada. Começou a massagem, agora com as ventosas. Você já teve alguma dor clônica? Eu tô sentindo atualmente muita dor nas costas. Ventosa serve pra dor nas costas? Ventosa serve, sim, pra dor nas costas. Dor do tipo miofacial. Quando o indivíduo sente qualquer tipo de dor, ele tem que procurar o seu médico pra esclarecer. Porque existem diversos tipos de dor, de diversas origens, né? Existe a dor miofacial, existe a dor neuropática. Então, só o médico é capaz de fazer esse diagnóstico e direcionar para o tratamento adequado. Adequado, né? O tratamento pode ser através de medicamentos e medicações específicas, de acordo com a etiologia da dor, né? Que o tratamento vai direcionar. E as técnicas complementares, né? As técnicas complementares, dentre elas, é a acupuntura e a ventosa. E a ventosa, né? A ventosa faz parte da acupuntura, é isso? A ventosa faz parte da acupuntura, exatamente. Vamos lá, ó, aqui a consulta é de graça, viu? Então, vamos pra primeira pergunta feita nas ruas, pra doutora Neide Scaldaferri. Primeira pergunta, então. Por que que as mulheres sentem mais dores? Essa pergunta é difícil, viu? Que você está me fazendo desde o começo do programa. Então, vamos pular. Vamos pular, se já tentou falar. Tem a ver com a sensibilidade feminina, né? É, essa proposta da aliança terapêutica... A sensibilidade feminina, mas a mulher fala que é forte, que tem um parque, né? Tem isso aí também. Olha, existe... Quando a gente lida com dor crônica, a gente tem que fazer uma diferença, né? Uma diferença conceitual. Existe a nocepção, é quando um nervo é estimulado por algum problema, alguma lesão, alguma inflamação. Essa informação chega ao sistema nervoso central e ela é localizada. Então, o cérebro sabe exatamente onde está doendo. E existem as memórias de associação. Ou seja, cada ser humano vai associar aquela sensação desagradável, aquela sensação dolorosa, a uma emoção prévia, a uma história prévia. E isso traz uma complexidade no estudo da dor. Porque cada pessoa vai sentir a dor de uma forma diferente e particular. Então, as mulheres, por serem mais emotivas, mais sensíveis, provavelmente vão sentir uma dor maior. Por isso também. Então, por quanto tempo esse... Como é o nome disso aqui? Ventosa. Esse aparelhinho. Ventosa terapia. Por quanto tempo ventosa fica aqui, um tirão? Normalmente, os pacientes chegam para fazer a ventosa e elas permanecem por 5 a 10 minutos. É importante a técnica de enfermagem, porque essas meninas são bem treinadas. Elas vão fazer a palpação dos pontos gatinhos. Ela é danada da ventosa. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Olha que sorriso lindo. Então, o paciente chega com esse sorriso e a dor vai passar 50%, não é? Exatamente. Tem mais perguntas? Vamos à próxima, então. O povo na rua. A consulta é de graça. Quais são os tipos de dores? Quais são os tipos de dores? É interessante essa pergunta, porque a dor crônica vai do pé à cabeça, né? Exatamente. Qualquer lugar tem dor. Então, a gente pode classificar as dores de acordo com a sua origem, né? A gente pode classificar de acordo com o tempo de evolução, né? E com a fisiopatologia. Então, as dores agudas são aquelas dores que têm a duração de menos de 3 meses e a gente descobre a causa e institui o tratamento específico e a dor melhora. No caso de Olivia, que tem dor nas costas, né? Que ela falou que tem dor nas costas. Olivia, há quanto tempo essa dor nas costas? Mais ou menos, uns 4 dias e é mais perto do ombro. Mas você fez algum movimento? Eu acho que foi de algum exercício mal feito. Tenho essa desconfiança. E eu tô aqui entrevada, você é capaz de eu ficar dor nas costas também, meu Deus do céu. Bora, daqui a pouco a gente vai cuidar de você, um de cada vez, viu? Por favor. Quantas vezes ela tem que fazer isso pra curar? Pronto. Então, a dor dela, como ela me falou, é uma dor aguda, né? Que tem uma duração de 4 dias. Parece ser uma dor miofacial pela característica da dor. Miofacial, o que é? Miofacial que tem a ver com o músculo. O músculo e fássia. Então, provavelmente, uma contratura muscular, né? De trabalho, de tensões emocionais. Fazer academia? Quase. Foi na academia? Foi. Pronto. Exatamente. Então, às vezes, uma sobrecarga. A gente orienta muito os nossos pacientes com relação à atividade física. A atividade física é excelente pro corpo e pra mente. Mas ela tem que ser adaptada à fisiologia da pessoa. Então, uma pessoa mais jovem pode, sim, fazer atividades físicas e intensas. Mas ela tá liberada já pra fazer academia? Daqui a pouco, né, amor? Depois que sair dessa ventosa, vai sair novinha folha, né? Sim. Vou sim, com certeza. A ventosa vai melhorar bastante. Já tá se sentindo relaxada, né, Elvia? Bastante. E a acupuntura, no caso, as agulhinhas e as esferazinhas? E aquelas sementes e as esferas. Bem, a acupuntura é uma técnica milenar que consiste na inserção de agulhas em pontos específicos do corpo. Então, quando eu coloco uma agulha no corpo de uma pessoa, em um ponto específico, ela vai liberar neurotransmissores que vão ter uma ação... Tem. Olha, ele vai querer, ó. Tá vendo? Ó. Trouxe a agulha. Que maravilha. Então, normalmente, a gente faz um de cada vez, né? Pra hérnia de disco, já tem gente ligando, querendo saber. Pra hérnia de disco, serve? Hérnia de disco, serve sim. O que é a hérnia de disco, né? Aquele disco desidratado, ele causa uma compressão segmental, uma compressão de uma raiz nervosa e dá um tipo de dor irradiada, que é um outro tipo de dor que chama-se dor neuropática. Então, quando o paciente vem descrever a dor, a gente diagnostica qual é o tipo de dor. As dores neuropáticas vão precisar de complementações terapêuticas, muitas vezes com o uso de medicamentos específicos que vão agir na percepção da dor no nervo, através de bloqueios anestésicos ou de técnicas intervencionistas, que no vídeo aí foi mostrado, né? A gente pode fazer os bloqueios anestésicos guiados por ultrassom e quando esse bloqueio teste é positivo, ou seja, o paciente apresenta uma melhora, a gente encaminha os nossos pacientes para os procedimentos de intervenção terapêutica com neuromodulação, que isso é realizado dentro dos centros cirúrgicos. Então, a equipe que trabalha com a dor é uma equipe multidisciplinar, que envolve profissionais de diversas áreas, anestesiologistas, acupunturistas clínicos da dor, neurologistas, ortopedistas. Então, essa é a dinâmica... É multidisciplinar para atender a todas as demandas, né? Mais ainda do que multidisciplinar. É interdisciplinar, porque o importante é que os médicos, eles têm uma ação em conjunto e que aquele um saiba o que o outro está fazendo. E a gente quer envolver, sim, os outros profissionais, a gente quer envolver enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, o terapeuta ocupacional, para cuidar melhor das nossas pacientes. Eu tenho que encerrar. Vamos lá, ó, que maravilha. Dá tempo de colocar uma... Dá tempo de colocar uma... Dá, vai encerrando, coloca a senhora, coloca. Obrigada a você também. Vamos lá, de nada, foi um prazer. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Pode colocar aí, Zé, fica colocando. Eu vou dar a notícia, mas a gente volta, então, para ver. Só no pescoço, é? Sim, sim. Aqui eu vou nos pontos de acupuntura, também, para dar juízo, porque as pessoas estão sem juízo, aí a gente bota a agulha no juízo. Coloca umas 10 e meio. Deixa eu botar uma em você agora. Para desestressar. Excelente. Como envolve a liberação de neurotransmissor, a gente pode colocar nos ombros para tirar as tensões. E aqui, assim, ó, ó. Ah, pode colocar. Que beleza. Pode apresentar, deixa a sua agulha aí. Aqui para desestressar. Para desestressar, sucesso. Obrigada, doutora.